Oi pessoal, estamos aqui no Congresso da Cústia Central Única de Trabalhadores, aqui na Praia Grande, hoje. Um congresso muito importante, porque nós estamos enfrentando um governo de extrema direita, um governo que quer reduzir a democracia em nosso país, um governo que quer impedir o movimento sindical de atuar. É um governo contra os trabalhadores, contra o povo brasileiro. E é por isso que hoje a Central Única de Trabalhadores está aqui realizando esse grande evento, esse grande congresso que vai nortear os próximos passos. Vocês viram que o governo conseguiu fazer a reforma trabalhista, conseguiu fazer a reforma da Previdência, apesar da nossa resistência e de que nós tiramos muita das maldades que eles queriam pôr, mas ainda assim aprovaram muita coisa ruim. Agora eles querem entrar na privatização e na reforma tributária. A privatização do governo significa entregar as principais empresas brasileiras para o capital estrangeiro. A Petrobras, que eles estão desmontando pedaço por pedaço. A Eletrobras, que eles querem vender o controle. Os Correios, que eles querem entregar. E é a maior empresa de logística do Brasil. E outras empresas menores, mas muito importantes, como é o caso da Cerco, como é o caso da Telebrás. A Telebrás hoje é a dona do nosso satélite de comunicações. Vocês lembram que na época do Fernando Henrique, o Fernando Henrique vendeu a Embratel, porque nós ficamos na mão dos satélites estrangeiros. O que aconteceu agora? A Dilma colocou um novo satélite no ar. Hoje a comunicação das Forças Armadas e da internet no Brasil é feita por um satélite brasileiro. E o que pertence à Telebrás. O que eles querem fazer? Vender a Telebrás. Vender o Porto de Santos. Vender o Porto do Espírito Santo. Vender oito refinarias de petróleo. Nós não podemos concordar com isso. E a Central Única dos Trabalhadores, aqui no seu Congresso, está dizendo não a isso. É necessário unir os trabalhadores. É necessário dar avanços com a gente impedir novas maldades. Dia 6 de novembro e dia 7 de novembro, o governo quer leiloar 10 bilhões de barris de petróleo no campo de Libra. A famosa sessão onerosa, que é entregar para as multinacionais do petróleo. Vamos protestar, vamos lutar contra isso, vamos fazer uma grande batalha. E na questão da reforma tributária. Nós queremos uma reforma tributária, sim. Mas não a reforma tributária que o governo já propõe. Não a reforma tributária que o Central já propõe. Nós queremos uma reforma tributária que promova sumo e sumimento contra o imposto dos ricos, dos muito ricos. E desse gente de imposto dos mais pobres. É essa reforma tributária que o PT e a CUTE querem. Então nós vamos batalhar por isso. Vamos fazer esse enfrentamento em defesa do direito do povo. E vamos continuar lutando, inclusive para haver um aumento do salário mínimo, maior do que o aumento do salário mínimo que o governo conseguiu aprovar de R$ 1.040. Nós queremos aumento real no salário mínimo. Essa é a nossa luta. É a luta da CUTE. É a luta dos trabalhadores brasileiros. Vamos à batalha. Um grande abraço a vocês. Viva a Central Única dos Trabalhadores. Muito Deus.